Comecei a acreditar que dava para fazer contabilidade pela internet, prestar esse serviço de contabilidade pela internet, por quê? Porque eu estava vendo que cada vez mais a Receita Federal estava se informatizando, todos os órgãos públicos, à sua maneira, eles estavam tentando se informatizar, e eu acreditava que em algum momento no tempo, tudo ia ficar pela internet, tudo ia ser possível fazer pela internet. Então, se os órgãos públicos conseguem fazer tudo pela internet, um dia vão conseguir, porque tem coisa que ainda não dá, mas um dia vão conseguir, então o contador vai conseguir prestar todo o serviço pela internet também. Então, a ideia lá atrás começou com essa concepção, vai dar para fazer. Não foi exatamente nesse mesmo momento que eu fundei a Contabilivre, mas eu já tinha essa sementinha na cabeça, e alguns anos depois, uns dois, três anos depois, eu coloquei em prática.